Música Ampliar a distribuição de recursos para os municípios, levando em conta a qualidade da educação oferecida para a população. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria do governo estadual que está tramitando na Assembleia Legislativa. A proposta, que trata da repartição do ICMS entre os municípios catarinenses, quer aumentar a parcela que será dividida, levando em conta os índices de qualidade educacional. Ela regulamenta uma proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada pelos deputados e promulgada pelo Parlamento no início de agosto. O projeto de lei prevê uma nova forma de distribuição da cota de 25% do ICMS recolhido pelo Estado e que cabe aos municípios. Conforme a proposta, 75% desse montante deve ser repartido de acordo com a movimentação econômica de cada cidade, 15% em partes iguais entre todos e 10% com base no ICMS educacional, índice que leva em conta indicadores de melhorias nos resultados de aprendizagem. Na justificativa do projeto de lei, o Poder Executivo defende que a implantação do ICMS educacional vai aperfeiçoar a forma de repasse do tributo, premiando os municípios que apresentam melhoras nos índices educacionais. A metodologia utilizada para o cálculo dos repasses foi elaborada em conjunto por representantes de várias entidades e considera também características da gestão escolar, dos profissionais da educação e da infraestrutura oferecida, entre outros pontos. O texto define ainda que o percentual de repartição do imposto que usa como base o ICMS educacional terá aumento progressivo a cada dois anos, até atingir o limite de 15%. Em contrapartida, a cota que usa como base a movimentação econômica dos municípios deverá passar de 75% para 70%. Conforme prevê o regimento da Assembleia Legislativa, a proposta deverá ser analisada pelas comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Educação, Cultura e Desporto, antes de seguir para a votação em plenário. Se aprovado, deve passar ainda pela sanção do governador. Se aprovado, deve passar ainda pela sanção do governador.